Música Nessa semana o governo de Santa Catarina decretou situação de emergência por conta do novo coronavírus. No decreto existem medidas que devem ser tomadas para evitar a propagação do Covid-19. A regra geral é que serviços considerados não essenciais devem ser suspensos. Já os serviços considerados essenciais vão continuar funcionando, mas com algumas mudanças. Saiba agora o que não funciona. Shoppings, comércio de rua, academias e bares não funcionam. Serviços dos correios e transporte coletivo, municipal, intermunicipal e interestadual vão parar. Agências bancárias, lotéricas e oficinas mecânicas fecham. Os restaurantes também não podem abrir ao público. As aulas na rede municipal, estadual e privada estão suspensas. Em hotéis, as pessoas que já estão hospedadas podem ficar até a data prevista. Mas a entrada de novos hóspedes está proibida. Além disso, todos os eventos em Santa Catarina estão suspensos. Isso inclui aniversários, confraternizações com os amigos e qualquer outro tipo de encontro. A orientação é ficar em casa e evitar ao máximo a aglomeração de pessoas. Saiba agora o que funciona aqui no Estado. Hospitais e unidades de saúde, em geral, ficam abertos. Farmácias, supermercados e postos de combustíveis também podem funcionar. Por enquanto, táxis e transporte por aplicativo estão liberados. A circulação de carros particulares, caminhões e motocicletas também pode ocorrer. A coleta de lixo e a distribuição de água e gás seguem em funcionamento. As indústrias podem continuar operando, mas com a capacidade mínima necessária. E se bater aquela fome, saiba que o delivery de alimentos e de restaurantes pode funcionar. As orientações do decreto já devem ser cumpridas e possuem validade de 7, 15 ou 30 dias, dependendo do serviço. E se você vir uma dessas regras sendo descumpridas, pode ligar para o 181 ou também para o 190. Acesse a cobertura completa no nstotal.com.br barra coronavírus.